Alô meu povo Solte um sorriso e vem pra cá Você que vai somar O show que está aqui Esta multidão está aí Querem se divertir Então vamos festejar Eu canto e toco, toco e canto Só pra ver Pra completar o show Dependo de você Festa, boê, música, emoção Dançar o dois é bom Canto pra você ver Ouça, solta Pode dançar Libera, canta Vocês são um show Vocês são um show Pode dançar Libera, canta Vocês são um show Vocês são um show Ah, não, não Bate um sorriso e vem pra cá Você que vai somar O show que está aqui Esta multidão está aí Querem se divertir Então vamos festejar Eu canto e toto, toco e canto só pra ver Pra completar o show, dependo de você Festa, boema, música, emoção Dançar o dois é bom, canto pra você ver Ousa saltar, pode dançar Libera, canta, vocês são o show Vocês são o show, pode dançar Libera, canta, vocês são o show Vocês são o show Oh, 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 oh Oh, 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 oh O amor que eu desejo Seus beijos em mim O amor que eu desejo Seus beijos em mim Oh, 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 oh 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 Você chegou e me enganou Cai em teus braços, eu sou todo seu Essa paixão Quis-me ter e aprendi O amor que eu desejo Seus beijos em mim O amor que eu desejo Seus beijos em mim Você chegou e me enganou Cai em teus braços, eu sou todo seu Meu coração me enganou Só porque O amor que eu desejo Seus beijos em mim O amor que eu desejo Seus beijos em mim O amor que eu desejo O amor que eu desejo Seus beijos em mim O amor que eu desejo Seus beijos em mim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu acho que eu vou correr atrás de outra mulher Tá correndo porra sobre mim Tô querendo e tá muito ruim Tô querendo mais e você não quer Eu acho que eu vou correr atrás de outra mulher Eu acho que eu vou correr atrás de outra mulher Oh, 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 oh Oh, eu não sei, que eu sou